Criado em 2013, o Ministério da Igualdade Racial foi extinto entre os anos de 2015 e 2022. Sob o comando da ministra Aniele Franco, a pasta foi retomada pelo governo atual e a partir de agosto terá uma professora da UFSM atuando por lá. No TV Campos Entrevista de hoje, vamos conversar com essa mulher que inspirou muitos estudantes e agora quer inspirar o país. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. Hoje recebo a professora Leonice Mourad, que é docente do Centro de Educação da UFSM e recentemente foi chamada para integrar um cargo no Ministério da Igualdade Racial do Governo Federal. Olá, professora Leonice, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Antônio, muito obrigada. Pelo convite. Bom, professora, então, para a gente começar, antes da gente entrar nesse assunto do Ministério, propriamente dito, eu comentei até antes aqui, ontem, enfim, fazendo o roteiro, dei uma olhada no teu currículo e percebi que tu tem nada mais, nada menos que 13 graduações. Queria que tu falasse sobre isso, como que tu te identifica? Vi que tem ciências sociais, filosofia, sociologia, geografia, até pouco tu falava que trabalha dando aulas de história. Como tu te identifica? Em qual área? Na grande área das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, assim, não me aventuro pelas exatas e da natureza, sem a menor chance, enfim. Mas nas humanas e sociais, então, quer as puras, né? Epistemologicamente falando que eram as aplicadas, eu faço um esforço de dar conta, enfim, daquilo que eu posso, né? Ou daquilo que é. Porque trabalho, né, Antônio, com o humano, com o fenômeno humano. E ele é complexo, ele é multifacetado. Então, ele nos aproximar do humano, enfim, do que é efetivamente humano, demanda esses olhares, né? Olhar de vários lugares, enfim, a mesma coisa. Então, por isso esse esforço de pensar na história e a contribuição da geografia e das ciências sociais e da política, enfim, né? Como questões da filosofia, enfim, como questões que facilitam esse olhar, né? Que dão uma outra mirada e que essa mirada, então, combinada com outras, enfim, vai nos aproximar do que efetivamente somos. E em que momento você percebeu que você tinha um certo dom para essa área da educação? Na verdade, a educação, ela foi um desdobramento, assim, eu, a minha primeira, então, incursão, assim, a minha primeira graduação, eu comecei em engenharia civil e foi um fracasso, né? O cálculo me derrubou, enfim, né? Porque achava que podia, enfim, e até acho que talvez fosse interessante, mas, enfim, e aí eu fui para o direito, acabei migrando para o direito, tomando como critério, Antônio, basicamente, eu buscava um curso que eu podia ler muito. Esse era o meu propósito. Porque, desde sempre, eu gostava muito de história, geografia, filosofia também, sociologia, nem tanto, né? Mas, enfim, filosofia muito. Mas a ideia é que, bom, eu vim de uma família que, sim, ser professor de história não era uma coisa muito relevante, né? Então, eu fico pensando o que mesmo que eu posso fazer com 17, 18 anos, e aí eu acabei, então, optando pelo direito, mas eu sabia, assim, né? Que, assim, bom, eu pensei, eu vou acabar esse curso e vou começar a fazer história, né? Isso era um fato, como foi um fato, né? Então, enfim, eu faço direito e advogo, né? Porque sou advogada, enfim, tenho carteira da OAB, advogo e trabalho, enfim, e aí vou fazer história, vou fazer sociais, né? Depois, geografia, e eu começo, efetivamente, a trabalhar como educadora no que a gente chama de educação não escolar, né? Basicamente, nos movimentos sociais, na formação, naquilo que a gente chama de formação de quadros de movimentos sociais, né? Então, essa é a minha primeira aproximação com a educação, então, educação não escolar. E, na sequência, né, eu acabo, então, me envolvendo com a educação escolar, tá? E aí, a partir da história, e acabo tomando isso, e falo, ah, não, é isso, eu quero, de fato, trabalhar com a educação escolar, também trabalho com a não escolar, mas o desafio foi esse, né? E aí, essa busca permanente, né? Bom, como eu comentei, então, e até a partir dos teus relatos, né, um vasto conhecimento, inúmeras experiências, e agora, a partir de agosto, vai ter uma experiência mais nova, mais recente, enfim, vai integrar um cargo no Ministério da Igualdade Racial. Até se me permita ler o cargo, né? Coordenadora da Diretoria de Articulação Interfederativa da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É um nome longo, é um nome, Stenzo, mas imagino também que a responsabilidade seja muito grande. É, imagino também, assim, né, eu tô me familiarizando, enfim, na verdade, eu assumo esse cargo, eu sou convidada para esse cargo num contexto, então, bastante complicado para mim e muito complicado para os temas que eu desenvolvo. E aí, nessa questão mesmo, assim, né, de eu pensar, bom, o que eu vou fazer, né, aonde eu vou fazer o que eu já venho fazendo e o que eu acredito. Surge esse convite, né, então, uma companheira, uma querida, enfim, né, Isadora Bispo, do Movimento Negro Unificado, me convida, enfim, né, primeiro me questiona se eu tenho habilidade, enfim, para trabalhar com políticas públicas, né, porque, enfim, nesse sentido, eu digo sim, né, porque tenho formação em ciências sociais, em ciência política, né, e serviço social também, que são áreas que operam muito a partir de políticas públicas, porque daí ela me disse, ah, é um convite, não é a docência, que me é familiar, enfim, mas é um outro convite, pensando, então, essa questão, né, da gestão, da organização, enfim, né, das políticas públicas de um sistema interfederativo, né, que articule municípios, estados e a União, pensando em uma rede para o enfrentamento ao racismo. Então, um tema absolutamente desafiador e, para mim, novo, né, porque, efetivamente, eu sou uma docente, né, é isso que me constitui. Eu me constitui como docente, eu me constitui como extensionista, isso é muito importante para mim, isso é fundamental, efetivamente, por conta de uma história de militância, né, de ativismo, enfim, e, efetivamente, como pesquisadora. Ah, mas sempre pensando também, mesmo, né, com um currículo, então, né, bastante ampliado e, bom, aí eu tenho três mestrados completos, um em curso, dois doutorados, enfim, então, né, eu tenho familiaridade com pesquisa, sempre são pesquisas, né, Antônio, que me mobilizam, eu sempre faço pesquisação, pesquisa participante, então, eu estou sempre, a minha preocupação é bom, de fato, isso que eu faço serve para quem, tá, isso que eu faço está a serviço de quem. Então, toda a minha preocupação é nesse sentido. Então, a ideia é que isso, de fato, possa ser um desafio importante, mas é um outro olhar. Eu trabalho muito, Antônio, e é isso que me constitui, nessa perspectiva micro mesmo, né, da sala de aula, da pesquisa, da militância, da extensão, do grupo, né, e agora, né, a ideia é pensar, então, numa escala macro, né, ou pensar como essas questões, então, não é um me preocupo, mas, enfim, nessa escala micro, eu consigo perceber muitas coisas muito rapidamente, né, então, assim, numa aula eu consigo perceber, assim, ah, funcionou, né, deu certo, não deu certo, né, isso mobilizou, enfim, e talvez nessa escala macro, essas coisas não são perceptíveis, né, então, talvez isso seja o grande desafio, assim, né, desse trabalho, que é um trabalho que, enfim, desafiador, né, importante, e que toma a educação, então, como uma questão central, né, e ela, de fato, ela aparece como uma ação, especialmente como um espaço capaz de contribuir, de fato, para o enfrentamento ao racismo, e não só ao racismo, né, mas a todas as desigualdades, né, eu pertenço a um grupo, especificamente, né, de colegas aqui do CCH, enfim, que tem, nós temos o observatório da desigualdade, e ali, então, as diferentes desigualdades se entrecruzam, tá, então, é gênero, é raça, é orientação sexual, é classe, né, então, há um atravessamento de desigualdades, que só se agravam, né, porque, se individualmente elas já são danosas, elas já são desastrosas, quando elas se combinam, né, essa perversidade se potencializa, então, a discussão é pensar isso, e, no caso do Brasil, né, Antônio, a temática racial, ela é estruturante, ela é, ela é a coluna vertebral, pelas nossas marcações históricas, né, ela é a coluna vertebral das outras desigualdades, né, então, ou nós fizemos, de fato, um enfrentamento à temática do racismo, especificamente, né, assumimos uma postura antirracista, ou nós teremos, penso eu, pouca possibilidade de fazer um enfrentamento a outras desigualdades. Você falou, então, tocou num ponto importante, a questão da desigualdade, né, e aí, trazendo para a desigualdade racial. Quando se fala nesse assunto, um questionamento é feito, geralmente, às pessoas, né, do momento em que elas perceberam que essa desigualdade racial existe, e aí, se foi na infância, na adolescência, na fase adulta. Queria até perguntar, então, no teu caso, qual foi o momento que tu percebeu que essa desigualdade existe no Brasil? É, na verdade, eu posso dizer que eu sou uma privilegiada, né, nesse sentido. Então, eu venho de uma família, enfim, né, uma família de trabalhadores, enfim, mas que tinha, de fato, um poder aquisitivo que me permitiu acessar alguns espaços, enfim, que não são tão comuns, não eram comuns, e ainda não são, lamentavelmente, ainda não são, para nós, pretos e pretas. e eu me percebo muito rapidamente nesses espaços, nesses espaços dominados pela branquitude, né, eu me percebo diferente. E o problema não é ser diferente, muito pelo contrário, né, a diferença, ela nos engrandece, ela nos desafia. O problema é ser diferente, subalternizado. Esse é o problema, tá, então, e é isso que a sociedade, ela pega a diferença, tá, e ela hierarquiza essas diferenças, e aí ela cria desigualdade, quando ela coloca um aqui, um outro ali, né, um melhor, um outro pior, um mais capaz, um menos capaz, um mais apto, um menos apto, ela está transformando a diferença em desigualdade, sociologicamente falando, né, então, estou te falando como seres sociais, é este o fenômeno, né, quando a diferença vira desigualdade. O nosso desafio é pensar a diferença sem que ela nos desqualifique, né, e eu percebo muito rapidamente, muito cedo, enfim, nas escolas, principalmente, a diferença. E era uma diferença desconfortável, que eu identificava que provocava um desconforto. Mas eu só fui identificar isso, Antônio, como racismo adulta, né, então, quando eu vejo as minhas memórias escolares, enfim, aquele desconforto que eu sentia e que parecia que a minha presença provocava, hoje eu consigo ver isso. Na época eu não consegui ver, na época eu só sentia um desconforto, tá, então, isso é, e aí, bom, a partir do ensino médio e de militância, na verdade, eu estudei em escolas confissionais, enfim, e frequentei universidades confissionais, então, eu participei de grupos de jovens de pastorais sociais, né, então, grupos de jovens universitários, enfim, e foi naquele contexto que eu tive acesso, né, a esta realidade e a estes temas, porque também, né, então, na década de 70, e na minha família, né, posso falar expressamente, a temática do racismo não era pauta, tá, hoje ela é pouco pauta, né, hoje tu ainda tem dificuldade de tratar disso, né, bom, tu imagina isso, então, não era uma questão que se falava muito, né, mas sempre era muito perceptível, Antônio, porque, assim, o meu pai dizia sempre, talvez, essa minha, esse meu toque, né, por estudar, enfim, decorra disso, porque o meu pai dizia sempre, tu precisa estudar muito, 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 era isso que ele dizia, né, hoje eu entendo, e nunca conversei com ele sobre isso, mas entendo que estudar muito era dizer assim, vai ser muito difícil, né, não te ilude, a coisa é dura, né, tu precisa ser muito mais do que é melhor, então, isso, então, hoje eu faço essa leitura, porque ele só dizia isso, né, é isso, estuda, é importante, não faz mais que a tua obrigação, sabe, então, essas são as narrativas que me constituíram neste mundo, então, hoje eu consigo pensar essa leitura, eu consigo pensar que ele não era capaz nem de falar isso, assim, olha, né, a tua cor vai te trazer problemas, né, nunca ele falaria isso, né, é difícil dizer isso, então, como é que tu vai enfrentar os problemas, ele só, ele só me falava de fantasmas, né, de problemas que viriam e que eu precisava estar apta a enfrentar, então, é na juventude, enfim, que eu vou dando sentido a vivências, a experiência, as subjetividades que me constituíam, tá, e aí vou percebendo isso, bom, e daí sim, né, então, também tive o privilégio de, a minha primeira formação, que foi em direito, ela foi num momento muito rico, né, foi num momento de abertura política, foi num momento dos debates constituintes, onde tu teve um conjunto de direitos importantes que foram materializados, né, direito de populações quilombolas, direito de povos indígenas, direitos territoriais, que é uma coisa que no direito eu trabalhava e trabalho foram conquista daquele momento histórico, então, eu vivi isso de forma muito participativa, tá, então, e isso foi me dando essa identidade, né, e foi fazendo que as minhas escolhas fossem pautadas por isso. Vou te dizer só uma coisa, assim, eu falo pouco sobre isso, enfim, mas eu lembro, então, que eu tinha o curso de direito e eu pensei, ah, eu preciso encontrar um outro curso, e aí eu fui, assim, fazer uma especialização em educação popular, educação popular, assim, porque aquilo me fascinava, enfim, eu não entendia muito, mas aquilo me fascinava, e aí eu tinha vergonha de me apresentar, né, Antônio, porque todos que se apresentavam eram professores e professoras, eu era a única que não era professora, eu era advogada, e parecia que nem pegava bem ser advogada naquele contexto em si, e aí eu lembro de todos se apresentando, enfim, e daí eu tinha que dizer a minha formação, e eu, assim, muito, ah, eu sou advogada, né, assim, eu perdida ali, né, e aí uma professora, uma querida, enfim, ela disse, olha que interessante, Paulo Freire foi advogado, Antônio, quando ela disse isso, eu pensei, meu Deus, eu, será que eu posso ser como Paulo Freire? Então, eu me lembro, assim, ingenuamente falando, assim, né, eu fiquei, eu pensei, mas então, eu posso também, né, eu posso ser uma educadora, se Paulo Freire era advogado e virou o que virou, talvez eu possa fazer alguma coisa, então, essas questões, então, elas foram me constituindo, então, na militância, né, nesses espaços, que eu vou me construindo depois como educadora escolar, né, porque inicio não escolar. Seguindo, então, a sua trajetória, né, olhando o seu currículo novamente, como eu disse, eu vi que você participa do NEAB, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, projeto que existe no Brasil inteiro, e que existe aqui no FSM também, busca trabalhar estudos, ações, quanto relacionadas, né, a práticas étnico-raciais. E aí eu queria saber, então, o quão importante o NEAB foi nessa sua trajetória e o quão importante ele vai ser agora, nesse novo cargo. O NEAB tem uma importância imensa, né, então, ele é um espaço, então, que existe na universidade já, né, há algum tempo, e aí ele passa por alguns momentos de uma menor atividade, enfim, e, efetivamente, a partir, e isso é preciso dizer, enfim, né, a partir do ingresso de um colega, de um querido, né, o professor Anderson da Geografia, o Anderson mobiliza, né, nos mobiliza nesse sentido, e isso também depois da pandemia, naquele período ali, também difícil, enfim, né, e aí, então, se reativa efetivamente o NEAB. E o NEAB, Antônio, ele é o nosso quilombo, né, ele é um espaço de resistência, ele é um espaço de acolhimento, ele é um espaço de... Objetivo institucionalmente, Antônio, nós seríamos, e o nome diz isso, um núcleo de estudos, tá, é isso, então, nós deveríamos estudar, então, os NEABs são, eles decorrem, então, da própria promulgação da legislação antirracista, né, então, há um compromisso de criar espaços, então, para estes estudos, e os NEABs cumprem esse papel. Mas, efetivamente, nós acabamos muito mais do que sendo um espaço de estudo, tá, nós somos um espaço de acolhimento, nós somos um espaço de escuta, né, nós somos um espaço de aquilombamento, né, a ideia é pensar que a trajetória na universidade que é dura, né, que a universidade que é dura, e aí eu falo na universidade no sentido institucional, né, não estou falando dessa ou daquela universidade, as instituições, né, elas são marcadas, atravessadas por esse racismo estrutural, por esse racismo institucional. Então, como a gente pode acolher estas estudantes e esses estudantes, enfim, cujo espaço não foi pensado para eles e muito menos com eles, tá, então, assim, esse espaço é hostil, ele é hostil, tá, ele é hostil e, bom, ele é hostil para mim como docente, tu imagina, então, eu como docente, enfim, né, sinto isso, bom, imagina a vulnerabilidade dos nossos estudantes, tá, então, o NEAB, ele tem esse papel, assim, extremamente importante, absolutamente importante, né, e também ele tem uma característica aqui na UFSM, na construção dele, nós somos muito mais, é composto muito mais por discentes do que por docentes, então, somos pouquíssimos docentes e técnicos, né, servidores técnicos, então, uma outra querida, uma colega assistente social, a Ângela, né, parceira, né, ela e o Anderson são da, do colegiado, especificamente, da coordenação colegiada, ampliada que nós temos, e a gente vem fazendo isso, então, a gente vem sendo exatamente esse espaço de resistência, né, como um quilombo, então, ele é o nosso quilombo, né, e agora, né, tu faz essa referência ao NEAB, o NEAB da UFSM, então, os NEABs, tá, então, existe uma rede de NEABs, eles cumprem um papel importante, né, como esse espaço que chega na universidade, que traz esse tensionamento para a universidade, e, efetivamente, o NEAB da UFSM, enfim, ele está protagonizando ações importantes, né, então, nós já, já estabelecemos algumas, alguns contatos, especificamente, né, com, com outras agências, Ministério do Trabalho, enfim, né, agora na FECOP, houve toda uma articulação nesse sentido, assim, de pensando projetos, pensando propostas, que teriam no NEAB, efetivamente, este ator para fazer com que essas questões, de fato, se capilarizem no interior da universidade, então, o NEAB tem um papel e ações importantes a cumprir neste momento histórico. E como você avalia o atual cenário brasileiro nessa relação da desigualdade social, da desigualdade racial, perdão, agora você vai trabalhar com esse cenário macro? Com esses dados, né, com esses dados, com essas políticas, você falou, antes estava mais acostumada com o micro, agora vai trabalhar com o macro, então, como você avalia esse cenário? O cenário, ele é absolutamente desafiador, né, ele é profundo, nem desafiador. Devo te dizer, mas isso também é muito uma característica da minha formação mesmo, né, eu avaliava, na verdade, assim, objetivamente, nós vivemos durante um momento histórico a sensação de que algumas questões estavam encaminhadas, elas não estavam resolvidas, mas elas vinham sendo enfrentadas e nós tínhamos alguns encaminhamentos. e toda uma discussão que impacta, inclusive, a universidade, né, se nós pensarmos, então, a legislação de 2015, a resolução número 2 de 2015, que demanda a alteração das matrizes curriculares, demandando a incorporação de temáticas como direitos humanos, gênero, ERER, né, educação para as relações heterocraciais, mas a legislação sinalizava isso, e daí sinalizava isso, nós faríamos ajustes e discutiríamos essas questões e acreditávamos que essas questões se resolveriam ou se mitigariam. Não, né, não, nós somos surpreendidos e surpreendidas com eventos conservadores, né, então, que tomam, o que tem na questão racial, etnocracial, uma questão absolutamente sensível, tá, como as pessoas, como essa questão, então, que parecia, então, obviamente, porque ele é estrutural, ele é institucional, isso não se resolve, né, facilmente, mas ela parecia estar nas narrativas, estar na gramática política, né, pensando isso, como ela não está, né, e aí, como assim, a escola tem se recusado a falar disso, tá, como alguns temas viraram, Antônio, o que nós chamamos em educação, temas sensíveis, tá, temas sensíveis é aquele, ah, não sei se é bom falar, ah, talvez na escola não se possa falar isso, eu supervisiono estágio, né, Antônio, porque, na verdade, eu atuo especificamente no CCSH, eu sou lotada no CE, mas a minha atuação é nos cursos de história, nos cursos de ciências sociais, predominantemente, né, então, é com esses estudantes que eu interajo, né, geografia também, enfim, e aí eu trabalho com estágio, e aí os meus estudantes que vão na escola, eles chegam na escola e eles recebem um conjunto de restrições, ah, isso não é bom falar, aquilo não é bom falar, isso também não, e o que que não é bom falar? não é bom falar sobre gênero, não é bom falar sobre orientação sexual, não é bom falar sobre questões heteronraciais, não é bom falar sobre desigualdade, então, isso é muito grave, então, como nós sensibilizamos o outro, tá, ou como nós somos capazes, enfim, o que precisamos fazer para ser capazes de trazer essas questões para o debate, porque o pressuposto para o enfrentamento das desigualdades, e aí, principalmente a desigualdade heteronracial, é tu reconhecer que ela existe, porque se tu não reconhecer que ela existe, se o mito da democracia racial permanecer presente, nada precisa ser feito, tá tudo bem, e não está tudo bem, a gente sabe que não está, qualquer olhar minimamente atento identifica tensionamentos que começam a se intensificar, lamentavelmente, inclusive, no interior da universidade, que a universidade também, ela é um microcosmos, da realidade, então as questões que estão lá, fora, estão aqui, em outra escala, então os desafios são imensos, enfim, mas particularmente imagino e acredito que a educação e que a mobilização da sociedade civil também, então como cientista social eu te direi isso, é a mobilização da sociedade civil que permite a constituição de agendas, de agendas que vão subsidiar políticas públicas, então nós precisamos disputar a agenda, nós precisamos colocar estas questões na agenda, do que efetivamente o Estado vai fazer e a ordem de prioridades que o Estado vai usar para fazer isso. Professor, agora para a gente encerrar então, como eu falei, tu tem um vasto conhecimento, uma vasta experiência na área, são 13 graduações, participação no NEAB, participação em outros projetos, nesse tempo todo eu acho que tu conquistou a admiração das pessoas que estavam ao teu redor, agora tu precisa conquistar essa admiração do país inteiro, podemos dizer assim, o que a gente pode esperar da professora Leonice Mourad no Ministério da Igualdade Racial? Eu vou trabalhar muito, muito com o que eu já venho trabalhando, muito a partir do que eu acredito especificamente e obviamente na construção de uma sociedade mais equalizada, todo o esforço é esse, o que a gente faz para que ao fim, ao cabo, a gente chegue a uma discussão de igualdade, porque nós estamos muito longe disso, então o desafio agora é pensar a equidade, o que eu preciso fazer para equalizar tamanho distanciamento, tamanho desigualdade, para que desejamos num futuro próximo, enfim, mas obviamente isso são outras variáveis, essas questões possam estar encaminhadas, e que todos os espaços possam, de fato, representarem a totalidade e a diversidade, enfim, presente na realidade, que nós não tenhamos espaços onde a gente sinta desconforto, como eu senti desde a infância e como os meus estudantes aqui narram cotidianamente, então o desafio é esse, enfim, e também uma outra questão, também só chamando a atenção, que também não era o meu propósito, mas não sei se causei a admiração das pessoas que me cercam, muitas sim, muitos e muitos sim, mas muitas e muitos não, e que é do jogo, é do debate, enfim, então sei que os temas com os quais eu trabalho, principalmente educação para as relações étnico-raciais, são temas secundarizados, lamentavelmente, e eu me ressinto disso, eu me ressinto profundamente disso, mas seguimos na luta. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui ao TV Campos Entrevista, até agradeço o nome da nossa equipe, foi muito importante a gente poder conversar com alguém que, enfim, vai desempenhar um cargo de tamanha relevância a nível nacional, acho que foi uma excelente escolha do pessoal do Ministério, até parabenizo por isso, e volto sempre para a TV Campos Entrevista. Agradeço muito, Antônio, agradeço, enfim, e é isso, a gente vai cruzando, a gente vai assumindo outras atribuições e nos esforçando para pensar que um outro mundo é possível. Este foi mais um episódio do TV Campos Entrevista. Hoje conversamos com a professora Leonice Mourade, que vai assumir um cargo no Ministério da Igualdade Racial do Governo Federal. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9. Muito obrigado e até mais.